Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Binding of Isaac Antibirth E hoje eu vou fazer uma coisa diferente, hein Vou fazer uma coisa chamada The Lost Trick Eu tô com aqui o Winstreak de 1 Mas eu vou me matar primeiro aqui, rapidão Antes de começar aqui pra fazer a Lost Trick aqui, calma aí Deixa eu me matar aqui rapidão, pronto Pronto, agora tá zero, hein Tá zero agora a minha Winstreak Bora, bora jogar de The Lost então, bora Bora fazer essa Lost Trick funcionar, hein Essa Lost Trick vai funcionar, rapaz, bora Ah, tirurururururur... Ah não, a Seed A Seed YWQWTT7 Olha só Então bora lá Ah, tirururururur... Lembrando que a Seed, ela pode... Ela pode alterar um pouquinho Caso você não tenha tudo desbloqueado ainda Nossa senhora Look up, be lucky, tchá 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 Cheers Down Nossa, que horrível Que horrível, rapaz Puta, essa Cheers Down foi foda, cara Diminuiu muito meu DPS Puts Espero que eu pegue alguma coisa que não depende Tanto, eu vou fazer o truquezinho De ir pro próximo andar De ir pro caminho alternativo só no próximo andar E The Lost Trick vai ser divertido Espero que eu consiga pelo menos fazer Uma, duas Até mesmo três Lost Trick Consiga pelo menos Não perder na primeira Ou não ficar só na primeira Sabe? Até mesmo fazer isso daqui, cara Porque The Lost é um personagem complicado, cara Complicadinho Bem, é, eu comecei com The Lost Então ainda vai contar como Lost Trick se eu morrer Não, é um alívio Eu tenho isso daí, cara Vai ser um way out, basicamente Eu vou conseguir É, mesmo que eu não consiga O Lost Trick, eu vou Conseguir vencer, sabe? Mais ou menos, né? Vai que eu... Nossa senhora, agora fodeu Fodeu, porque eu vou virar o Blue Baby primeiro Depois é que eu vou usar o 9 vidas Ai, cara Complicado Complicado, cara Ah não, dá nada Dá nada, velho Eu tenho 10 vidas de qualquer jeito Então bora Não, muito bom, cara Pelo menos esse daqui Por esse pick-up que eu acabei de pegar Já tá meio que garantido essa vitória, cara Porque, pô 10 vidas pra... 10 vidas eu acho que é o suficiente, cara Então bora Let's go, let's go Você vai morrer, você vai morrer Você vai morrer, rapaz Uma coisa que eu quero pegar Eu quero... Eu quero... Morrer Só quando for estritamente necessário, cara Porque... Eu realmente não quero morrer Pra eu virar o Blue Baby Porque o Blue Baby, primeiramente Ele não voa Já é um ponto negativo, hein? Comparação do The Lost Ele não voa Mano, eu posso fazer uma jogada Assim que eu virar o Blue Baby Eu vou poder usar o D6 O D4, cara Pior que eu vou mesmo Eu vou poder usar o D4... Mano Eu posso fazer uma jogada mais foda ainda Eu posso fazer uma jogada muito mais foda, cara Só que eu quero esperar só um tiquinho Pra fazer essa jogada, cara Só um tiquiliro, rapaz Pra fazer essa jogada Não é Eu posso fazer uma jogada bem foda, cara Pra começar a Streak de The Lost Bom, hein? Ah, pega aqui Não vai pro ProNar Com a minha alternativa ainda Não vai Não vai, cara Tem uma jogada Tem uma jogada muito Filha da puta Que eu posso fazer aqui, cara Só que aí que tá Essa jogada Vai ser um pouquinho Complicada Eu quero pelo menos Pegar um item Um item decente Antes de fazer essa jogada E vou Caso você já tenha Já tenha percebido A jogada É... Deve ser isso mesmo Que você tá pensando, cara Então Vamos Vamos entrar no shopping Vamos fazer tudo Aí depois eu vejo se eu vou Se eu vou Eu tenho Eu tenho que ter baterias no chão, cara Digamos que eu tenho que ter baterias Sim, eu tenho que ter baterias E algum item que vale a pena Na... Aqui Ah, vambora Vambora, vambora, vambora Algum item que vale a pena Ficar com ele Vale a pena ficar com ele Aqui, vamos pra cá Uh Cara, eu preciso de duas chaves Putz, eu preciso de... Eu quero acessar o shopping também, cara Aí que tá Eu quero acessar o shopping Eu preciso de mais uma chave, jogo Bora Agora que nesse andar Eu tenho que ir pro caminho alternativo Vou deixar esse coração espiritual no chão, né Nunca se sabe Pra cá temos Halo Halo, deixa pra depois Deixa pra depois, garoto The Lovers Now Qual que é a jogada? Cara, vou entrar aqui Blank fucking card Blank fucking card, velho Blank fucking card Putz, e esse item também é foda, velho Seguinte, eu vou comprar Eu não vou comprar essa chave ainda, não Não vou comprar a chave Bora pro pacto primeiro A jogada É a se... Ah, eu posso A jogada é a seguinte, garoto A jogada É a seguinte Eu tenho nove vidas, certo? Eu tenho nove vidas Então Eu posso fazer uma jogadinha muito interessante Que é a seguinte Opa Deixa eu só matar o round primeiro Aí eu já falo Já, já Já disserto sobre essa Essa jogada, cara Que é uma jogada bem interessante E vai... E se der certo Vai começar o streak Com chave de ouro, cara Mano Por que que eu fiz isso? Não Vamos entrar em modo Em modo sobrevivência Contra o the round Eu voltei como nove vidas Eu voltei como nove vidas Eu voltei como nove vidas Perfeito Perfeito, cara Perfeito Perfeito mesmo Eu voltei como nove vidas Menos mal, cara Puta merda, cara Eu... Nossa, eu falei Ah, vou virar o Blue Baby já Mas não É porque eu não quero virar o Blue Baby ainda Não ainda, cara O The Lost tem muito mais benefícios Pagando pacto Essas coisas do que o Blue Baby Além do mais Que ele pode voar Então faz uma diferença do caramba Caramba, velho Esse downgrade de DPS Que eu tomei Tá fazendo muita diferença Vai tomar no ânus Biu Nossa, é um pouquinho só, velho Não é tão forte assim Essa bomba Isso Bate nele aqui E... Iberstone Isso Fica aqui, ó Fica aqui Iberstone Oh, oh, roundzão Oh, roundzão Ah, quase que você me acertou, round Seu Zé Ruela Ah, seu Zé Ruela Vamos lá Mata essa porra Mata essa porra Mata essa porra, rapaz Pronto Rodou, rodou Rodou, rodou Rodou Ah, experimental treatment Interessante Pá Ah, eu ganhei Nossa, velho Não, eu vou ter que fazer essa jogada mesmo E eu vou fazer Meu Deus Meu fucking Deus Eu virei guppy Digamos que eu virei guppy Seguinte, eu vou ficar com isso daqui Aí eu Enrolo tudo Pá É, ficou bom Ficou bom É, ficou melhor do que antes Pá Agora eu pego esse daqui E pego esse daqui Rapaz do céu Agora o bagulho vai ficar louco, hein E por que eu fiz essa jogada desse jeito? É porque eu quero Não, é porque É porque vai ser interessante, cara Eu vou jogar sem rollimento Ou seja, eu vou cumprir aqueles desafios lá De jogar Deloce sem rollimento E também Eu vou E também eu dei um hi-roll, cara Em itens bostas Então Tipo É win-win Win-win, rapaz Win-win Agora eu venho aqui Pego minha Hello, hello Pego minha Small Rock Não, mentira Ah, o que temos aqui? Sim, cara Valeu a pena Valeu a pena Agora Eu tenho uma blank card, rapaz Eu tenho uma blank fucking card Só que eu não tenho mais rollimento Então, garoto Então aí que tá a jogada, cara Porque eu vou ter que pegar um rollimento Alguma coisa assim Ou pegar algum respawn, né Mas bora Agora é caminho alternativo, hein Caminho alternativo Rapaz do céu Vambora 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 que agora é louco, hein Agora o bagulho ficou louco, hein E o bom é que eu sou o Guppy Eu sou o Guppy Você não é o Guppy Eu sou o Guppy mesmo? Mano, era pra eu ser o Guppy Cara, eu não sou o Guppy Não, mentira, velho Eu peguei o colar Mano, era pra eu ser o Guppy mesmo, cara Cara, é mesmo, velho Era pra eu ser o Guppy, velho Por que que eu não sou o Guppy? Por que diabos eu não sou o Guppy? Ah, acho que eu estraguei a transformação com D4, velho Puta, eu acho que eu estraguei a transformação de Guppy com D4 D4, mano Putz, então não foi a jogada certa que tá nem ferrando Nossa, velho Não foi a jogada certa nem ferrando, cara Se eu estraguei a transformação de Guppy Puta, bicho Não, mas aí que tá, cara Eu cheguei a pegar o... Putz, ainda posso virar Guppy Eu ainda posso virar Guppy, cara Ó, eu tenho a cauda do Guppy Eu tenho o colar do Guppy Eu tenho a nove vidas Putz, velho Nossa Eu ainda posso virar Guppy Eu ainda posso virar Guppy Não tá tudo perdido, não Bora Ah, e como eu tenho o Goathead Eu posso ir direto pro boss Ah, eu quero uma carta, jogo Eu quero uma runa Eu quero uma Hortala Hortala, jogo Conhece? Conhece a famosa runa Hortala? Essa ia ser linda, hein? Ahn Range Down, horrível Ó, Beelzebub O boss mais fácil que eu poderia enfrentar aqui Muito bom Bora, Beelzebub Bora Bora, Beelzebub Cara, e essa mosquinha defendendo também meus tiros Puta merda, hein, bicho Puta merda Ela é foda, hein? Perna, perna, perna Mite Ou... Não Esse daqui Esse daqui dá mais dano Opa, Crampos Opa, Cramposinho Cramposão Vai tomar no seu botão Crampuzinho, crampuzão Vai tomar no seu botão, rapaz Opa, vem aqui, Crampus Dá Lamp of Coal logo Obrigado, Crampus Obrigado Vamos explodir aqui, eu tenho que pegar tudo Tenho que pegar o pedaço da faca, tenho que pegar tudo Bora Certinho, pra derecha La derecha de la muerte de Deloste Pra cima Opa, pedaço da faca, ótimo Bora, bora explorar o resto, né, cara Explorar o resto, eu preciso mesmo, então bora Eu adoraria abrir Mas sei lá Ai, ai garoto Cuidado, porra Eu preciso de mais DPS, hein, jogo Puberdade, não faz diferença Não faz diferença mesmo Cara, eu tenho que pegar alguma Carta, alguma runa Eu preciso procurar salas secretas e salas super secretas Sem mais Eu preciso de cartas, runas e zás Eu não vou, eu não vou estourar aqui não Cara, aqui ó Tem uma tinta de rock aqui Pode ser small rock Yes 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 Yes, jogo Obrigado, seu lindon Seu lindoso Nossa, agora o bagulho tá ficando louco, hein, bicho Ai, cara, não Mano, não, não, não Mas eu vou pegar só pra tirar da rotação, cara Já tô com... Já abri mesmo, né Então, não tem porquê eu não tirar da rotação Salas secreta? Kablowski Não Não sei, né, cara Ele foi... Foi pra puta que pariu Essa bosta Vamos ver Mata essa porra Mata essa porra Nossa, agora eu tô forte, hein Agora eu tô forte, garoto Droga, eu preciso de chaves, jogo Bora Mano O foda O foda É o seguinte, cara Tipo, é foda esse daqui, cara Mas a Blankard vai ganhar Mas... Puta, velho Cara, eu adoraria ficar com essa merda Uou, o patinho Speed up, you feel Não, mas eu vou, então não faz diferença Só foi pelo speed up, foi ótimo, mas... Ai, caralho Ai, caralho Cara, caralho, cara Caralho Ah, a sala super secreta pode estar aqui perto do boss, hein Vamos ver Ela provavelmente tá aqui Não, eu tô sentindo que ela tá aqui Ela tá aqui, ela tá aqui Não Ah, então ela tá indo em lugar estranho Eu não vou ficar procurando, não Próximo andar, garoto Próximo andar, rapaz Puta, eu preciso de chaves, jogo Eu fiquei com a Blankard mesmo não tendo Puta, andar XL Puta, andar XL é horrível pra mim Por quê? Porque eu sou The Lost Com... com Goathead Então vai... vai... vai tirar um pacto meu Literalmente Esse bagulho vai tirar um pacto meu Literalmente Então não vai ser legal, não Esse Goathead sacaneou comigo Eu vou até usar essa carta logo Porque não tem nenhum porquê eu ficar segurando ela Bora Eu preciso de duas chaves agora, hein, jogo Duas chaves nesse andar Preciso de chaves, chaves, chaves Duazinha pra esse andar funcionar Bora chaves, chaves, chaves Aparece aí, senão eu vou rodar Vou rodar, vou rodar Ah, eu vou abrir aqui Pode ter chaves Boa Uma chave pelo menos já... já faz diferença Eu preciso de runas, jogo Runas Runas, runas, runas Uma Path for My Area e uma Hortala Olha só Eu preciso de runas, runas, runas Me dá uma runa joguinho Senão eu vou tomar no bundinho Nossa, não ficou bom, não ficou bom Bora Bora continuar aqui, hein Minha primeira streak de The Lost vai funcionar, hein, rapaz Primeira streak Só que aí que tá Eu só vou fazer isso de usar o Holy Man Mano, foi muito bom, cara Eu fiz merda, mas foi bom Eu fiz merda, mas... opa Tenta drop Rock Bottle Bora Acho que... Eu não sei se pode dropar os dois, cara Tens Marock e Rock Bottle na mesma run Mas de qualquer jeito eu vou tentar, né, cara Não custa nada Puta Eu deixei a aranha pegando fogo, bicho Eu... Tá pegando... Eu não vi a aranha Eu não vi a porra da aranha Puta, velho Cuidado Uou 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 Eu não vi a aranha Sério Não vi mesmo Uou 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 Iê Sem você eu não viverei Pra onde o dia me levar Cuidado pra não perder todas as idas Porque eu não tô de Holy Metal Então eu preciso de carinho especial Senão eu vou... Não, 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 não Eu não ia falar isso Era uma rima suja Era uma rima bem sujinha, cara Talvez... Talvez se vocês tiverem pensamento sujo Vocês consigam completar a rima Porque era uma rima bem suja que eu ia fazer Mas... Roda Bora, bora Bá pra baixo Bora Ai Ai, caramba Eu preciso de... Eu preciso... Eu preciso achar minhas salas de itens logo, hein Aqui é o caminho pros bosses Anda Me dá runas Me dá cartas Me dá uma caos Puta, me dá uma caos, jogo Nossa senhora Me dá uma caos que eu... Eu fico feliz Deixa eu ajeitar o microfone aqui Que ele saiu um pouquinho da minha boca aqui Abre aqui Não Não é Putz, velho Me dá uma caos, jogo Por favor, me dá uma runa, uma carta Qualquer coisa Que eu possa usar Também não vai me dar uma lovers, né, cara Uma lovers é... É sacanagem comigo Não... Não mereço... Não mereço uma lovers Ah, explode aqui Tem Ted Rock Opa Diglet de fogo Certo Vem aqui, vem aqui Aranha Oh, quase que eu morro pra ela, velho Oh, wow Full health, oh, wow Runa Augis Ótimo Ótima, cara Ótima Uma boa... Uma ótima runa pra mim Eu posso usar agora Augis Três... Cada três salas eu posso ficar invencível Ótimo Ótimo, garoto Ainda mais que eu sou Delos, né Então... Eu já falei que eu sou Delos Então, eu sou Delos sem enrolimento Então bora Nossa, cara Essa Augis eu fiquei feliz Eu fiquei feliz mesmo por ter essa Augis, cara Sério Eu fiquei feliz de verdade por ter essa Augis, cara Eu só tenho que parar de me matar, cara Eu ainda tenho... Eu só tenho seis idas Cara, bora... Bora achar a sala de item primeiro Porque eu quero algum DPS a mais Alguma coisinha Que me faça ficar melhor Um pedaço da faca Tem The Rock Pica, boom Droga Ahn... Pra derecha Certo Nossa, essas mosquinhas Mano, vai ter o Hornfell, cara Na luta Vai ter o Hornfell Tô sentindo que vai ter o... Esse filho da puta Tô sentindo que vai ter esse desgraçadinho, cara De Hornfell Sai fora, bichão Sai fora, bichão Sai fora, Zé, bichão Rodou Rodou Nossa, quase que ele me pegou, hein Quase que ele me pegou Mano, que bicho desgraçado, velho Morre Morre, diabo Morre Então morre Que abo Mano Meu Deus Meu Deus, Zé Sai Nossa, que bicho chato, caralho Pronto Aqui temos Ah, machado Teromônio Ah, legal, legal Derecha Cara, eu preciso achar a mensagem de item logo Bora, jogo Bora, jogo Sala de item Itens, itens Tatá, tatá, tatá Me dá a minha sala de itens Uh, uh, garoto Nossa senhora Nossa senhora Que sala carnice Que sala Mano Vai tomar no cu dessa sala, velho Para de perder vida Para de perder essas porras de vida sua Mano, algues Eu ia rodar nesse daqui Eu ia rodar Eu ia, não Eu tive que usar minha algues, cara Infelizmente Infelizmente Eu tive que usar minha algues Fui obrigado A usar minha algues Eu devia ter usado antes Para não perder vida Mas Puta, que filho da puta De bicho Né, que filho da puta Ah, aqui temos Taurus Taurus é melhor Vai diminuir minha speed Mas vai me ajudar Com invencibilidade Ah, jogo Puta Não, eu tenho uma algues Vai, mini mushroom Eu preciso de speed Certo Agora eu preciso de um orbital, cara Um orbital ia ser legal também, hein Um pa Orbital 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 para ficar legal Nossa senhora Nossa senhora, bicho Nossa senhora, bicho Nossa senhora, rapaz Nossa senhora, bicho Ativa logo essa porra, vai Ativa logo o Taurus Isso, garoto Agora sim Atropela 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 o carinha Isso Muito bom, cara Eu ainda tenho uma algues E uma Taurus Ótimo Ah, tchururum A Taurus que não é a arma, né Que tem uma arma Chamada Taurus Bora Ah, bora pra direita Tem um Pokémon Chamado Taurus Então, bora Let's go, let's go O que temos aqui? Recreep Ah Uhul, garoto Recreep Recreep Você tá de saca-toia Comigo, né, jogo Isso, ativou Mano, mata essa porra logo Isso Puta, velho Não deu dano nenhum, cara Ai, cara Recreep Eu vou usar na terceira fase dele Na terceira fase dele Eu acho que eu vou usar minha algues, cara Se ele for dar o brimstone em cima de mim Opa Ô, Prê Ô, Prê, rapaz Morre Morre, Recreep Ele virou 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 Virar, virar, virou Virar, virar, virou Filho de uma puta Mano Cara, eu não posso morrer pro Recreep, velho Eu preciso matar ele Mano, meu Taurus não vai ativar Meu Taurus não vai ativar nessa luta Filho da puta de Taurus Sai fora, Recreep Puta, velho Eu vou ter que usar minha algues mesmo Eu vou ter que usar minha algues, cara Eu queria guardar pro próximo boss Mas não Recreep vai ser foda Eu não tenho DPS bastante pra matar ele sem Se apanhar, não, cara Puta, velho É, não É que o Recreep é um desgraçadão também, né Recreep é um boss, filho da puta Eu não sei os Nossa, tô com 4 vidas só, velho Ele virou já? Virou já, hein Cuidado Foda-se Foda-se Eu não vou perder mais uma vida aqui, não Não, não vou perder mais uma vida aqui mesmo Speed mais range Speed Speed, size down Full health Ai, garoto Agora vai ser ruim Puta, eu sabia Eu sabia Eu sabia que ia ser esse filho da puta Nessa Nessa luta de boss, cara Mano, eu sabia que ia ser esse desgraçado Eu sabia Eu sabia Que ia ser esse comicu aqui Esse comicu, esse Ai Esse chupacu aqui Filho da putinha Cadê ele? Ai Ai Eu sabia que ia ser esse 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 foda e cu Ai Droga Quase que eu acertei ele Tchuuu Mano, bomba de pedra Cuidado Isso Eu sou Oh, eu tô safe Eu tô safe Eu tô safe Tô safe Droga Quase que me pegou, hein, bichão Mano, mas Ai, caramba Ah Ai, desgraça Bomba Ô, sou 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 desgracinha Bomba de pedra Ai Morre logo Morre Morreu Morreu Morreu, otário Seu bosta Seu bosta Como eu odeio você Pronto Tacto com anjo Como eu odeio esse boss Vou pegar aqui Luck up, né Faz diferença Tem gold head Ai, garoto Puta, velho Puta, Stig Mata, cara Stig Mata, rapaz Não foi tão bom Assim Bora, bora Matar esse anjão Então, vai Puta, eu não quero perder mais uma vida aqui, hein Não quero perder mais uma vida aqui mesmo Bora, jogo Não me faça perder uma vida aqui não, hein, jogo Por favor Isso, fica Fica passando no fogo aí, anjão Você é burro? Você é burro, anjão? Fica passando no fogo mesmo Ai, anjão Passa no fogo Passa no fogo, irmão Ai Quase, hein Passa no fogo, irmão Vai Passa no fogo, irmão Vai, vai, vai Ai, caramba Ai Ai, caramba Ai, caramba Passa no fogo, anjão Ai, caralho Ai, caralho Spawn no anjão Spawn no anjinho Quer dizer Sai, anjão Filho da puta Não, eu não quero anjão, não Vai Próximo andar Próximo andar Senão eu vou rodar, cara Eu tenho três idas só, mano Puta Esse desafio Pior que ele tá ficando Muito difícil Tá ficando muito difícil mesmo Por eu não ter o rolimento, cara É, rapaz Mano O bagulho A Botfly me salvou, cara A Botfly me salvou, cara Mano Vai ser muito difícil Essa porra de desafio, cara Vai ser muito difícil mesmo, velho Mano, eu preciso de algum orbital Orbital Eu preciso de orbital Não é nada mal Isso 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 Ou eu preciso de orbital Ou eu preciso de muito dano Um dos dois, cara Os dois Pra falar a verdade Eu preciso de orbital E muito dano Ah, certo Eu vou esperar meu Taurus ativar, cara Simplesmente assim, cara Ativei Ai, caralho Papum Putchum Cara, eu não tô vendo as aranhas direito, velho Ai Ai Ai, caralho Isso Matei Matei E Matei Vem aqui Rodou Ah, mano A mão da mamãe Não A mão da mamãe Não, rapaz A mão da mamãe Não, porra A mão da mamãe Não, rapaz Chega Gordão que pula Também não Sai Sai, filho da puta Sai, filho da puta Mano, eu preciso de algum orbital Eu preciso de Aquele item que transforma todo mundo em ouro, cara Aquele lá ia ser foda eu pegar, hein Capetão Sai fora, Capetão Sai fora, Capetão Rapaz Boa A Taurus Ativa Ativa Boa Nossa, o Taurus tá sendo útil pra eu atropelar os outros, cara Muito útil Bora explorar, né Bora explorar Bora explorar, cara Espero que eu não perca a vida Puta cozinha Lá, hemorroidinha Lá, hemorroidinha Cuidado Tá, porque ele é perigoso, cara Ele é perigoso e morredinha, hein Aqui temos Mais chaves Legal, legal Nossa, cuidado com o espetinho Ele é espetinho, hein Pra cima Ah, certo Mata um por um Até ativar o Taurus Certo Fica safe Fica safe Fica safe Fica safe Boa Eu preciso de algum orbital, cara Pra fazer o Nossa Fica safe Fica safe, hein É o monstro Só é o monstro, cara O monstro já enfrentou ele umas mil vezes, cara No jogo Até mais Não, literalmente Até mais, cara Você já enfrentou o monstro até mais do que umas mil vezes Então bora Boa, garoto Ué É, o que temos aqui Ah, legal, legal Não é tão difícil assim, não Ativa o Taurus Espera o Taurus Vai matando de boinha E quando ativar o Taurus Você tá safe Boa Agora atropela Pronto, garoto Boa tática Boa tática Boa tática, rapaz Pra direita Nosso padre Opa Nossa Filho de uma puta Mano, eu tô Nossa, cara Vai, vai É, vai acabar minhas nove vidas, velho Vai acabar Tá mais perto de acabar do que não acabar minhas nove vidas, jogo Ah, tá complicado Vai, fora a Zerroela Nossa, eu não consigo correr Eu não consigo correr dele Meu Deus, velho Meu Deus, cara Eu vou perder minhas nove vidas, velho Não E por que que eu entrei aqui? Porque eu tenho uma Augs Eu tenho uma Runa Augs e sei como usar Opa Sack Dagger Com certeza Sack Dagger foi o que eu pedi, cara Foi o que eu pedi, cara Uma Sack Dagger da vida Porque aí quando eu ativo o Taurus Eu sou mais mortal E quando eu ativo minha Augs Eu também sou mortal Então Vai ser útil pra caramba Deixa eu ativar o Taurus Deixa eu ativar o Taurus Aqui, ó Não, agora eu sou bem mais mortal Com a minha Sack Dagger, cara Nossa Senhora Ai, meu Deus Mano Cara, eu tô Eu só tenho mais uma vida extra, velho Fodeu Fodeu, garoto Fodeu Fodeu, garoto Fodeu Falar que não fodeu Fodeu Mas fodeu, rapaz Fodeu Fodeu, porra Fodeu, rapaz Fodeu, garotinho Você tá ligado que fodeu muito agora Ai, caralho Fodeu de verdade, cara Fodeu muito, porra Ai, eu tenho mais uma vida só, cara Cara, tem uma jogada que pode me Pode me Me ajudar bastante, cara Mas vai ser uma jogada de covarde, basicamente Mas pra eu tentar Pra eu tentar fazer minstreak, né, cara Porque, porra Senão eu não vou conseguir, não É Tem uma jogada clara que eu Talvez você já tenha até percebido Qual que é a jogada Taurus Ai, cara Ô, porra Ô, porra Nossa Nossa, velho Ativa Taurus, vai, vai Ativa esse Taurus Ah, nem precisei Caralho, velho Tá tenso, cara Tá tenso essas lutas aqui Eu já peguei o pacto, então Não vou ter pacto agora, não Nossa senhora, bicho Ativa o Taurus, por favor Atira a porra do Taurus logo Isso Ativa o Taurus, isso Mano Mano Não, cara Sem mais Sem mais mesmo, rapaz Ó, vem aqui Mano, olha que boss carniça, velho Olha que boss carniça, velho Ahn Lucky mais Dinheiro Eu vou pegar a Lucky, cara Eu vou escolher a Lucky Nossa, cara Que carniça Que carniça mais grande E eu fiz merda mesmo Dando aquele rehold do D4 Porque tirou meu Gup, cara Era pra eu ser Gup E me ajudar pra caramba Eu fiz merda Eu fiz merda Ahn Pra baixo Nossa senhora Isso Mata essa porra Mata essa porra Mata essa porra Ativou Ativou Eu tenho que pegar um pouquinho mais de Speed, jogo Nossa Um pouquinho mais de Speed ia ser nice, hein Pior que ia ser nice mesmo Pegar mais um pouquinho de Speed Puta Hemorroidinhas Eu vou ativar aqui antes do Taurus, velho Eu ia Eu provavelmente ia perder vida aqui nesses hemorroidinhas, cara Eles são bem filhos da puta Meus padres Acabou Acabou a sala Não era tão difícil assim, mas Já viu, né Aqui vai ser útil pra caralho Essa daqui Temperance Give us your blood No Give us your blood No Eu até usei ela assim Porque eu não tenho interesse em ficar usando Blankard Temperance Ahn Aqui a Sadi Muito bom, muito bom, muito bom Espera um pouco Espera um pouco Não tem porquê sair daqui Não tem porquê se arriscar um pouquinho Bora Ahn Unicorn Stump, jogo Unicorn Stump Puta, mas Não ganha da Augs ainda É Ah Spear your guts Pior que é bom, cara Esse item é bom Ele que faz aquela corrente de lágrimas Próximo andar, garoto Próximo andar, rapaz Não Vamos entrar aqui primeiro, hein Rapaz Essa é a jogada clara de entrar aqui Dois corações Por dois corações negros inúteis Bora Cara, eu vou fazer essa jogada mesmo A jogada é a seguinte Não ir pro caminho alternativo Não ir pro caminho alternativo, cara Não enfrentar o Witness E por que que essa jogada vai ser foda? Porque eu só tô com um coração, cara Eu só tô com um coração Eu só tô com uma vida Ou seja, eu posso apanhar Na segunda vez que eu apanhar eu vou morrer É uma passagem pro próximo andar, cara Explode aqui Acabar o skip É, dinheiro, bombas É, legal Não, pior que é o caminho dos covardes Isso daí, mas Vale a pena Vale a pena Né, porque, cara Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir matar o Witness Sem tomar hit, cara Uou Mano, eu não preciso ir pra esse lado Eu tô sem vida Não, eu tô sem vida, velho Eu não preciso enfrentar o Witness Eu não preciso ir por esse lado Vai tomar no cu, velho Não, eu demorei pra perceber Que essa sala ia ser mortal pra mim Demorei mesmo Tipo, puta Nossa, que sala desgraçada, cara Puta, eu preciso de algum respawn Nossa É aqui que eu morro É aqui que eu morro? Não Não Ainda não, hein Ainda não, jogo Nossa senhora Mano Eu vou esperar Eu vou esperar Simples assim Não, eu não vou conseguir matar o coração da mãe também, não Cara Então, putz Ai Não Não Mano Putz, eu usei Eu usei Eu usei Essa sala era perigosa Ai, caralho Essa sala não é tão perigosa assim Mas eu posso morrer Eu posso morrer ainda Isso Tá ali Pronto Nossa senhora Nossa senhora Bicho Tá foda Tá foda Rapaz Tá foda Espera um pouco Espera um pouco Já vai ativar Boa Bata essa porra logo Isso Garoto Pra cá temos Mano Nossa Os dois são porcaria Não Eu vou ativar algues Foda-se Eu vou ativar algues mesmo Cara Que sala carnicinha Que sala É não Sala perigosinha Puta Two of clubs Não, eu não preciso de bombas infinitas Desse jeito não Ai, caralho Foda que tá acabando meu dano Tá acabando meu bagulho Tá acabando Eu vou esperar Vou esperar Sem mais Pronto Espera Eu faço assim Eu atropelo todo mundo Pronto Ai, o capeta O capeta Sai, capeta Pronto Rodou, capetinha Rodou Rodou, capetinha Rodou, capetinha Rodou Rodou Meu Deus Meu Deus do céu Vai dar tempo? Vai dar tempo sim Vai dar tempo sim Vai dar tempo de ativar sim Isso, garoto Boa É, eu fiquei pensando Caralho, será que vai dar tempo De eu ativar o meu Meu Taurus? Eu vou pegar o pedaço da faca É, não Mas eu não vou Eu não vou pelo caminho alternativo Cara Eu não vou mesmo Sabe Eu podia Mano Não, aí vai ser Muito Chutação de pau Da barraca Mano Ai Agora que eu percebi Os carinhas ali Não, cara É, não É, não Eu percebi os caras Ali mesmo Então, cuidado Isso, garoto Boa O bom é que a faca Vai ser um bom DPS Ela dá um bom DPS Boa Eu vou ter uma carguinha Para enfrentar a mamãe Querida Bora, mamãe Isaac Cuidado Dreamstone Boa Ativa essa porra Mata todo mundo Já ativou Eu ativei a Augs, velho Eu tava com medo Eu tava com medo Eu tava com medo mesmo Bora Bora mamãe Bora mamãe, querida Meu coração por te bate Olha que filho da mãe Opa Cuidado Eu ainda tô com Augs Ainda bem Boa Boa, garoto Nossa senhora, velho Eita Agora eu gostei Agora eu gostei, cara O Oculus Oculus Rift Too spooky for me E o Ghost Baby E o Ghost Baby Próximo andar, cara Nossa, eu usei a faca Próximo andar, cara Eu vou fazer essa jogada de covarde mesmo Porque Eu vou Nossa Mano Qualquer fita E aí, mano Quase que eu rodei assim mesmo O Golden King Ótimo Nossa, velho Mesmo fazendo a jogada de covarde Eu quase rodei Porra, bicho Nossa Não tem como Não tem como Enfrentar o Não tem como Enfrentar o O outro Sem 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 Sua coisa Então The Devil Ótimo Ótimo Eu vou usar Eu vou usar em lutas difíceis Na verdade Fica com a Augs Prontinha, cara Eu tô com uma vida só Eu sou o The Last Então Já viu, né Já viu, rapaz Pra cima O Rue Rue BR BR Sai fora, bichão Sai fora, bichão Ó, bicho chato Pronto Ativou Cara, tá demorando muito Pra ativar essa merda, cara Eu preciso de um pouquinho Mais de speed É, não Se ativasse um pouquinho Ó Se ativasse um pouquinho Mais rápido É ser melhor, cara Tá, bichão Tá, bichão Opa Ah, cara Não tinha como Enfrentar o Witness Com Não desse jeito Que eu fiz, cara A run Tipo Ah, vai de The Lost Rerrolando as coisas Perdendo o rollimento, cara Mesmo eu com nove vidas Ainda tá difícil, cara Ainda tá difícil Completar essa merda Opa Ai, bichão Cuidado, porra Boa Ah, pra derecha Cara Tá complicado, velho Essa run Falar pra você Que não tá complicado Tô mentindo, pô Puta, velho Espera um pouquinho isso Espera um pouquinho Isso, cadê ele? Vem pra cá Vem pra cá, bichão Vem, encosta em mim Encosta em mim Encosta em mim Encosta em mim, bichão Boa Matei quase os dois Morreu Morreu Ah, bora, boss Bora, boss, rapaz Ai, que carniça Mano, eu vou usar logo Logo de primeira Porque essa parte É a mais perigosa da luta Esses olhos lasers aqui Isso Não, é a parte mais perigosa Mesmo da luta Eu ainda tô com algo Isso, eu ainda tô com algo Relaxa Boa Boa, garoto Vá Pum Bosta Meu último posto Eu quase morri pra aranha, velho Meu último pacto foi uma bosta Foi um lixo Próximo andar Próximo andar, garoto Próximo andar, rapaz Ai, cara Tô quase chegando Tô na catedral já, hein Foda que eu não tenho agora Nossa Mano, se eu achar que eu vou morrer Por favor, use a Augs Mesmo que você perca Ó, Blancard e Augs É melhor usar E continuar a run Do que Do que não usar e morrer, né Então bora Né, não Tem que ficar prestando atenção nisso O foda é que tá demorando, cara Não tá instantâneo, meu Puta, não abre mais tantos chests Não Tem que guardar quatro Quatro baú Quatro chaves Duke of Flies Vem, vem Duke of Flies Vem Duke of Flies Roda Pelo menos o Duke of Flies Não é um boss difícil, cara Pra matar É um boss bem facinho Você só chega assim Pá, pum Rodou, pronto Não, é Espera um pouco Espera um pouco Isso, garoto Boa Eu posso abrir um baú extra Opa Já vai ativar Já vai ativar o bagulho Calma Calma que já vai ativar o bagulho Boa Nem precisou Nem precisou ativar o Cara Eu vou levar o Will of Fortune Algis Por quê? Porque na chest Will of Fortune vira item Então Puta merda Né, caso você não saiba Na chest Will of Fortune vira item mesmo Não tô mentindo não Então Vai ser útil Pronto, garoto Aqui temos The Sun Com certeza The Sun It burns your eyes Opa Complicado, hein Complicado Isso, boa Espera o fogo apagar Isso Não Quase chegando, garoto Quase chegando Calma Calma Vai com calma, garoto Boa Tchachum Nossa, morte Nossa, morte Mano Eu ia apanhar Eu ia apanhar Eu fiquei com medo De apanhar Essas Essas foicezinhas Fiquei com medo mesmo De apanhar Agora eu vou fazer Uma sala extra Opa Eu vou fazer Uma sala extra Só pra eu ter Não Só pra eu ter carga Basicamente, cara Que eu quero usar Eu quero ir No Auses No 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 Isaac Com uma Auges Então eu preciso fazer Mais uma salinha Por favor Não me mate Nessa sala Por favor Não me mate Nessa sala Pelo amor de Deus Aqui Opa É É uma sala Que pode me matar Ah, já ativou 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 Boa Boa, cara Nossa, é demais É bom demais Quando ativo Essa merda Stars Não Opa Aqui temos outra Hierophant Não O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou levar Eu vou levar A The Devil Comigo no Isaac Ai, eu vou usar A The Devil Eu vou usar A The Devil No Isaac Pode ter certeza disso Só que eu vou ficar Com a Auges Aqui na mão Nossa, os cozinhos O hemorroidinho Bata ele logo Mata ele logo Isso, garoto Vai ser essa jogada mesmo Assim, ó Usa Satan Cuidado Aí, garoto Isso, ativou 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 Faca nele Faca no menino Isaac Auges Auges no menino Isaac Garoto Isso Faca no menino Isaac Rapaz Facosa no Isaac Zosa Ainda tô com o de Auges Ainda tô de Auges Ainda tô de Auges Ainda tô de Auges Ah, não cabe agora não A Auges Boa Nota A Hum 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 Putz Não, eu não tô com tanta Cara, pior que vai ser bom, velho Vai ser bom a nota A, cara Eu vou levar Eu não vou ficar farmando não Eu vou ficar Eu vou pelo safe Que é Ficar usando a Auges Então Cara Eu vou pegar a nota A, cara A nota A vai ser ótimo Próximo andar Não, vai ativar direto O óculos, cara O óculos dá dano pra caramba Vamos lá Agora Eu venho aqui Pá Spot aqui Beer Inútil Inútil Quase inútil Muito inútil Muito foda E Não é o Wade Watch Não é o Wade Watch Boa, garota Boa, garota Agora sim Agora sim Vamos lá Eu não vou É Vamos pra cá Nossa Nossa senhora Agora eu tô com dano, hein Agora eu tô danado, rapaz Agora eu tô danado, porra Ah Nossa senhora Nossa senhora, bichão Nossa senhora, bichão Boa, boa Matei, matei, matei Uh Scorpion 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 é legal Scorpion é legal Ah Quase que me matou, caveirinha Nossa senhora, bicho Puta que pariu, véio Pá Porque eu Sim, sim, sim Esse livro é tão profundo Você me book assim Eu vou contar pra todo mundo Daddy Long Legs é um desgraçadão Cuidado pra não Rodar pra ele não Opa Cara, tá ropando muita chest Tô adorando Nossa, morte El muerte Dela muerte Eu ia apanhar Eu ia apanhar Eu ia apanhar mesmo Eu ia apanhar, cara Eu senti que eu ia apanhar ali Não, eu senti mesmo que eu ia apanhar Pim, 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 pim Caralho, velho Como que eu não morri nisso? Meu Deus, cara Ainda bem Não Manda ainda pique Puta que pariu, velho Puta que pariu Tá complicado, velho Tá complicado, rapaz Puta, Daddy Long Legs Ai, garoto Morre Morre, Daddy Long Legs Isso Caralho, velho Aqueles pins quase me bagaçaram mesmo Porra Dark One Dark One Pronto Morreu Ativa, ativa, ativa Ativa, porra Boa Me ensinou Não, não tem como, cara Não tem como mesmo Não tem como Eu tô querendo fazer Lost Trick Então Puta, não tem como eu ficar fazendo aqui infinitamente, não Ainda mais porque eu não Se eu tivesse Rolling Metal, eu até faria, cara Mas não Sem Rolling Metal, não tem como, cara Sem Rolling... Mano, eu vou usar, cara O The Bloat, velho O The Bloat, ele quase me pegou Ai, cara Complicado Complicado mesmo Ah, essa salva vai ser simples Teoricamente, né Pode ser complicado ainda Aí, boa Rodou Ah, aqui temos Puta, velho Por que que eu fiz isso? Eu que andei no bagulho Ah 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 Mano, eu andei no Brinstone Mano Nossa Senhora Ah, que bosta Não, ainda vou tentar fazer Lost Trick, cara Mas bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau E se inscreva no canal E se inscreva no canal Agora E se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri